Salve rapaziada, eu sou o Boutinho e estou começando mais um vídeo pra vocês hoje, molequeada. Já começamos o dia ganhando vários presentes, ó. Chegou um ardule novo, pra Zomo. Chegou uma mochila, boné, papel alumínio, ó esse outro boné. Chegou uma essência aqui também, ó, lançamento, se liga. A nova Strong, Strong Stone, Strong Buzz e Strong Hype. Os três novos sabores de essência, as três novas Strongs. Mas, molecada, a gente já sabe que uma ardule é legal, mas esse mundo, pra mim, agora, nesse exato momento, é mais interessante. É claro que nós vamos montar um rochazinho depois, vamos comentar sobre a essência nova. Mas, dá uma olhada nisso aqui, mano, se liga. Uma Hummer H2 E8, a gasolina. Esse carro sobe até parede, meu irmão, vocês não estão ligados não. Pega ele nem na câmara direito. Esse carro é o que o exército americano usava. Não sei se ainda usa, mas de uma Hummer H2. Esse carro, a gente teve o privilégio de andar com ele, muitos anos atrás, uns quatro anos atrás, aqui em Londrina. Na nossa primeira casa, ela era branca, com detalhinho. Agora, é o seguinte. Missão dada, missão cumprida, mano. Foi dada a missão da gente personalizar esse carro aqui. A gente vai tirar esse envelope. Vamos instalar uns neons embaixo, uns LEDs ali dentro. Vamos mudar o envelope de acordo com a nova essência, né? Strong. Então, vamos jogar um pretão fosco. Ah, mano, não vou dar muito spoiler, não. E a gente vai personalizar essa Hummer aqui. A gente tem uma semana pra gente fazer isso. Coronado vai me ajudar muito nisso. Ele que vai fazer a parte do envelopeamento. É o DT, eu que vou fazer. A parte dos LEDs eu vou levar pro Ron Karate. A gente tem uma semana pra deixar esse carro irreconhecível. Irreconhecível é impossível, né, mano? Porque é uma Hummer, né? É muito grande, mano. E o seguinte. Vamos dar uma lavada na bicha, tirar a poeira. E vamos dar uma voltinha com ela pra ver como é que ela se comporta. Já vamos levar hoje pro Eric instalar os Neon. Mano, essa semana vai ser correria. Vai ter muito vídeo da Hummer. E vai chover, Jimi? Vai chover. Vai chover. Então, vambora jogar uma na bicha. Vambora, vambora, molecada. A hora mais legal do vídeo. É muito bom. É muito bom. O leitado do seu bicho é grande, hein? Ó Lavamos e choveu, resolveu foi nada Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o layout de como que vai ficar Quanto tempo vai demorar, vou mostrar todo o processo Customização do Detahammer, mano, vocês vão me curtir demais Eu quero muito fazer uns reels, tá ligado? Igual o que eu fiz com o Polo lá do Relief Fire Speed Você viu, né, Relief? Sim, eu tô nervoso Quero fazer uns reels com o install aí Então, vambora Vamos, 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 Eric? Vamos Tankão de guerra tá na pista Ninguém entra na frente Ninguém entra na frente, mano As Dodge Hans vai na frente Olha lá, olha lá Dodge Hans, olha Mano, vai ir muito grande esse bagulho aqui Vocês não tá ligado não E forte, hein? Você acelera assim o bagulho vai indo Aquele embala, irmão Sai de perto O bagulho é tank de guerra Mano, eu sou fanzasta desse carro Se vocês pegarem o meu primeiro vídeo com a Hummer Mano, foi animal Era um carro que eu jogava no videogame, mano Minha Unite Fire Speed Então, o lesão de H2 Já tá na reserva, como sempre Daqui a pouco apita a reserva aí E, mano, o bagulho é blindadão O bagulho parece que você tá num carro forte Parece mesmo? Né? E é muito grande, mano Autônomo o bagulho É caro, uma dessas Esse carro aqui, Juninho Quando ele chegou, né? É... Ele era tipo um milhão e pouco, mano Puta, bem chega Quintinho desse que era o Romário E... Inclusive... Inclusive ele... Ele foi álcool de investigação Porque a caminhoneta valia Um milhão e pouco E ele vendeu por, sei lá Cento e poucos mil Né? Aí a Federal foi na cola dele Mas a dele era linda também Uma cinza Falsadona Massa, né, mano? Se fosse minha aqui Isso aqui eu já ia colocar Umas gradonas na frente Preto, mano É, o bagulho louco Olha ali dentro aqui atrás Mata cachorro Lá atrás Mano, é uma casa isso aqui, mano Isso aqui bebe, hein? Tem que comprar um... Posto Tem que comprar um posto junto Aí, cara Vou ali no André Cortar meu cabelo E já vou deixar o carro lá Um e meia pro Eric Me instalar os Neon Então hoje Já fica pronto Os Neon Mano, vai ter muito vídeo Desse carro Inclusive essa semana, tá? Envelopando Mudando a cor Tirando envelope Bagulho louco E molecada Chegamos Levamos lá no Eric Já Ficou muito zica Esperando escurecer Pra eu fazer o vídeo Dos Neons Tá? E mano Tô muito feliz Com esse carro aqui Esse carro é muito zica Muito top Vai ficar animal Esse projeto Né? Hammer H2 Mano, não é todo dia Que a gente customiza Um carro desse Né, mano? É um carro muito Exclusivão Eu, particularmente Sou fanzaço dele Né, mano? O editor Joga uma parte aí Do vídeo que eu fiz Há quatro anos atrás Eu acho Mano, ó a chave dela Tio É uma H2, mano Mano, não tô nem acreditando Já peguei a outra câmera Da minha casa Mano Eu não tenho palavras, mano Olha a monstra da caminhoneta Vou mostrar pra vocês Mano Vou andar de Hammer, cara Mano, vamos? Bora Precisamos fazer um carro aí Para, filho Vamos lá, rapaz Léo, tô muito emocionado Mano, o bagulho Parece um avião, mano Ó, vou mostrar pra vocês Um negócio de marcha aqui, mano O câmbio Mano, é um avião, cara Ó, nego É muito grande Olha esse volante Parece um caça, mano Impressão que eu tenho Que eu tô dirigindo Ih, quebrou É assim mesmo, Léo Não quebrou, não Mano Olha essa visão, cara Ó, Léo Segura aí, mano Administra aí Negos Mano Olha esse carro, velho Deixa eu apanhar o cinto, né Que isso aqui Acho que deve subir até a parede Ô, nego Eu nunca vi você dando um sorriso tão grande Com essa boca que você tem Sério, mano Sério Onde que liga? Meu amigo Ligou Ih, já tá na reserva Você é louco Não vou nem andar mais Mano Eu pensou ligar Fica na reserva Ferrari, Paulo Onde que é o freio de mão Pra eu soltar, mano Ali, do lado ali, ó Tem um Você tá vendo Pode puxar aí Tipo de caminhão, meu Ah Eita, pés Se eu quiser apertar o freio de mão Puxa no pé, né Aí você puxa no pé Isso aí Já tá ligado já É sério? Eu estudei sobre esse carro É sério mesmo? É? É isso aí, cara Eu estudei sobre esse carro Abre esse vídeo Senão nós vamos morrer aqui de pé Pelo amor de Deus Nós temos que mostrar que nós estamos na Hummer Mano Andar de carro é uma coisa Mas tem que mostrar, né Isso aqui é gigante, cara E eu farei uma festa aqui dentro Não, isso aqui é multiuso, né É um quarto de hotel É uma Hummer É um depósito também Ele pode ser um depósito Chega uma guerra Pode ser um depósito É uma guerra Mano, esse carro é gigante, cara É muito confortável, mano Dá uma celeira aí A impressão que dá, mano Se alguém passar Você passa por cima Mano, é Tipo, tem muita força na sua mão aqui Ó Mano, é muito chique, mano Ó o barulho Dá uma pisadona, vai Meu amigo 120 empurrando Agora você tá devendo 50 litros 50 reais Só panar no posto Sabe quanto que é? É 120 litros, cara 120 litros, mano Dá pra viajar pra São Paulo De ônibus E aí, molecada Vocês viram aí? Mano, esse carro é muito zique Quando eu imaginei Que eles estavam vindo pro Brasil Visitar a gente Com esse carro Eu fiquei louco Aí a gente fez o vídeo E agora ele veio pra eu Mexer nele, mano Que da hora Hammerzão Amanhã ele vai lá pro Coronado Vai receber uma nova cor Um novo envelope Mano, vai ficar animal também Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico Mostrando pra vocês Como que vai ficar ele E é isso aí Se vocês curtiram o vídeo Não esquece de deixar aquele joinha Nós estamos juntos Valeu, falou Tchau 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 Tchau, tchau.